Um filho de beba que tem fé, nós temos fé, um filho de beba que tem luz, nós temos luz, vai iluminar o nosso lugar, vai Oxalá, sempre vem. Olá meus irmãos, Saravá, que a paz do Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Penal das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal, e hoje para fazer um quem é, e um quem é muito pedido. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like, que é isso que ajuda o nosso canal a crescer. Hoje nós falamos sobre o Exu Sete Facadas. Nossa, foi muito pedido. Eu acho que eu estou recebendo pedidos de várias pessoas há uns três meses nesse canal para falar sobre o Exu Sete Facadas. Esse Exu, que é muito ligado ao seu Tranca Ruas, que é muito ligado ao Exu Veludo, que é muito ligado ao Exu Sete Espadas, a seu destranca, a gira, é um Exu ligado a Ogum. Também é um Exu muito ligado ao seu Zé Pilintra. Até mesmo porque quando nós falamos em facada, em punhal, nós estamos falando em elementos de corte, elementos de precisão, elementos de corte de energia negativa. Nós estamos falando em abertura de caminho. Então esse Exu, seus Sete Facadas, é um Exu que trabalha no descarrego, que trabalha cortando as bandingas, que trabalha desmanchando as magias, fazendo o bem, cortando o mal de todas as formas. É um Exu que trabalha principalmente com a cor preta e vermelha, mas mais preto do que vermelho. Alguns deles são ligados às correntes ciganas também, então podemos ter aquele arquétipo de um Exu mais cigano, até mesmo usando o lenço, sempre de preto e vermelho. Um Exu que trabalha cortando a energia negativa. Esse Exu trabalha principalmente com o Ogum, mas também tem uma vibração com o Shalá, tem uma vibração com o Iemanjá também, tem uma vibração muito forte de Inhansã. Podemos falar que é um Exu muito mais ligado ao Ogum e a Inhansã. Trabalha no elemento fogo, trabalha descarregando, trabalha limpando, trabalha cortando o mal, como eu disse já algumas vezes. É um Exu que enterra, ele aparenta ter já mais idade, ele aparenta ter seus 50 anos, alguma coisa assim. Não é um Exu de muita gargalhada, não é um Exu muito falador, é um Exu mais quieto, é um Exu mais retido. Trabalha muito com filhos de Ogum e com muitas filhas de Inhansã. Lembrando que seus sete facadas também trabalham muito com a Pombagira sete facadas, trabalha muito com o Exu e com a Pombagira sete puiais. Estão nessa corrente, nessa corrente que é de Inhansã com Ogum. Por isso que podem alguns também trabalhar com outros tons, pode ser laranja e vermelho, pode ser amarelo, porque trabalham muito com o elemento fogo. É um Exu extremamente sério, é um Exu que se sabe muito pouco ainda das suas falanges, mas se sabe que é um Exu, como eu disse, que trabalha cortando as coisas negativas, trabalha com facas, pode trabalhar com sete facas, com sete punhais. Não vai dar facada em ninguém, não vai trabalhar com sangue. Ah, mas ele trabalha sete facas. Não tem nada a ver. A faca, a facada, é no sentido de cortar as coisas, de desmanchar as coisas. Trabalha muito, aliás, com o Ogum quebra-demanda, que é uma linha de Ogum que está muito ligada a ele. Um Ogum que trabalha com vermelho, verde e amarelo. Um Ogum que trabalha dentro dessas correntes de quebra de demanda, de quebra de mandinga. Então, seus sete facadas é esse grande Exu que trabalha principalmente neste elemento fogo, de limpeza e de descarrego. Agora, se você quiser saber mais sobre seus sete facadas, aliás, coloca aqui embaixo, coloca aqui embaixo o nome do Exu, a identidade que você quer que a gente fale. Coloca aqui que a gente vai fazer vários quem é. Se você quiser saber mais, você coloca aqui. Ou melhor, se quiser saber mais sobre seus sete facadas, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais! Amém! 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 Tchau, tchau.